Observe como o animal dorme. Compre uma cama de cachorro na pet shop local. Coloque a cama em um local confortável, como a sala ou seu quarto. Coloque os brinquedos favoritos do seu cão perto da cama. Monte um espaço para o animal dormir em uma casinha ou gaiola, se ele for um filhote. Leve seu cão para uma longa caminhada antes de dormir. Quie seu cachorro até a cama de coleira. Dê uma ordem para o cachorro, vá para a cama. Ignore o choro dele durante a noite. Corrija seu cão, se ele pular para a sua cama. Use o reforço positivo para corrigir o comportamento do seu cão. Pratique convidar o animal para a cama dele. Estabeleça seu domínio sobre seu cão mantendo-o fora da sua cama. Mantenha os outros animais seguros e felizes. Elimine a chance de pegar doenças. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.